Olá, olá! Está bom! Está bom nessa água! Está bom nessa água! Um louvor! Obrigado! Beleza! Olá! Bem, você está vol devotando... 1, 2, 3, 3 Está ok! Toma aí, você está ganando! этом, eu aindaации! Faz! 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 Aaaaaaaaaaaaaaaaah! Aaaaah! Duud! Pála pudui! O que você está fazendo? 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 O que você está fazendo?